Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer resenha pra vocês dessa pomadinha aqui, desse creme contra assaduras da Top Z. E vou começar falando o que vem dizendo aqui nele, tá? Em seguida eu já falo o que eu achei. Ele tá já, gente, quase no finalzinho. Aí eu vim fazer resenha pra vocês, tá? Então, gente, aqui tá falando assim, né? Creme contra assaduras, com vitamina E, com pantenol, sem corantes, testado dermatologicamente. E essa embalagenzinha é com 60 gramas. Aí aqui atrás se fala, né? O creme contra assaduras possui fórmula enriquecida com óleo de amêndoas, vitamina E, extrato de aveia e glicerina. Ela protege cuidadosamente a pele do bebê, formando uma camada protetora para evitar contato de urina e das fezes com a pele do bebê. Gente, eu vou pegar um pouquinho dela, tá? Pra vocês verem a consistência dela. Ó. Ela, gente, é um creminho mesmo, ó. É um creme bem levinho. Ó, deixa eu tentar focar mais pra vocês verem. Ó. É um cremezinho. Gente, ele se espalha, assim, muito bem na pele. Deixa a pele macia. Depois, quando você limpa, né? Ele dura até a próxima troca de fraldas. Você vai limpar, ele ainda tá lá. Mas ele é super fácil de tirar. Super fácil de espalhar. Ela, gente, eu não sei se... Eu comprei só essa. Eu não sei se vocês lembram, num vídeo de comprinha. Tem bastante tempo que eu comprei essa pomada. E ela rende muito, 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 muito. Porque um pouquinho, gente, ela se espalha, ó. Eu peguei bem pouquinho, ó o tanto que ela rende. E, que nem eu disse pra vocês, você passa um pouquinho, já é o suficiente pra passar... É... Enfim, na bundinha toda. Não toda, né, gente? Na bundinha, na... Em todas as partes íntimas da criança. E depois, pra tirar, gente, é muito fácil. E, assim, todas as vezes que ela usou, ela não assou. Ela ficou super protegida. E, assim, gente, por muito aprovada. É uma resenha bem simples, essa pomadinha, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram... A neném veio aqui, gente, aí ela levou a pomada. Aí tive que dar uma pausazinha. Mas, gente, é assim, essa pomada protege super bem. Ela rende muito. O custo-benefício dela, gente, é muito bom. Foi seis e pouquinho que eu paguei. E, ó, tá ali, ó. Eu vi, viu, né, gente? Cheiroso, né? Ó, ela acabou de falar que é cheiroso. É cheiroso. Gente, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rápido, bem simples, tá? Que não tem muito o que falar a respeito dessa pomada. Só elogios. Se vocês puderem, testem. Vocês vão gostar muito. Gente, grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau, filha. Tchau. Bye, bye.